Meu Deus, parece que no vídeo de hoje o Homem-Aranha vai transformar o seu filho Bebê-Aranha em um tubarão! Fica no vídeo até o final pra conferir! Filho, eu tenho uma brincadeira pra você! Mas para de gritar, já começou? Me interrompendo? Você vai me interromper? Não, papai! Se você vai... Meu Deus! Olha a bagunça! Ah, quer ver? Ele quer te interromper, papai! Dá um jeito nele! É uma mulher, filho! Olha só! Filho, não escolha o caixão errado! Essa é a brincadeira que o papai vai fazer com você hoje! Tá vendo vários tubarões por aqui, filho? Sim, papai! Um, dois, três, tem um monte! Um monte de tubarões, né? Você tem que tomar muito cuidado pra você não acabar se transformando... Meu Deus do céu! Eu tô perdendo a minha paciência, filho! Olha isso! Não perde! Não perde, papai! Olha, filho! O operário... Ai! Ai, tadinho! Acabou explodindo o carro dele! O da agronomia tá aqui, papai! O cara da agronomia! Deixa eu sair desse lugar, porque tá uma bagunça! Vem pra cá, filho! E o caixão? E o caixão? Qual que eu vou escolher? Deixa o caixão por aí e sobe na minha moto, que agora o papai vai ter que te levar pro lugar seguro! Yes! Tá bom! Porque tem muita gente querendo me atacar, papai! E o seu filho tem que ser protegido! Exato, filho! Mas se você tem que tomar um pouquinho de jeito, porque você tá muito sem educação, fica explodindo o carro das pessoas... E aí fica tudo uma bagunça e eu não consigo entender absolutamente nada, filho! Tá bom, papai! Eu prometo que vou me comportar! Não pode fazer explosão nas coisas, né? Não! Não pode sair zaralhando como se fosse tudo normal! Agora, olha só, filho! Vamos entrar nessa loja porque eu preciso de comer algumas rosquinhas! Olha, filho! A loto fácil! Loto fácil, papai! Que da hora! Você gosta de jogar na loteria, fazer raspadinha, jogar na blaze... Sim, papai! Rachadinha também! Tudo, papai! Fazer aposta e legal... Legal! Isso, filho! Legal! Tá! Eu não sei o que fazer agora! Você quer tirar umas férias na praia ou derrotar alguns vilões do aranha? Vilão, vilão! Eu quero derrotar primeiro o Octopus! O Octopus? Ai! Ai! O que tá machucando aí, papai? O papai tá com dor nas costas, filho! Cuidado! Tem que ajudar a um ajeitar a torre aí, pronto! Melhorou! Tá! Parece que deu uma melhorada, filho! Tá travado aqui... Olha só! Hum! Nós vamos ter que fazer uma brincadeira aqui, filho! Não tô escutando! Ah! Agora eu tô! Agora eu tô! Agora o telefone, telefone! Sobe e vamos! Sobe e vamos! É um chamado! Eu fiquei sabendo que o Duende Verde está atacando a cidade lá no... Centro Garimpeiro do Oeste! Ah, meu Deus! Lá no Centro Garimpeiro! É longe pra caceta, papai! É pra lá, filho! É pra lá, ó! Mas aí você vai reto e lá na frente vira! Pode ser por assim, tá? Ah, mas aí você me confunde, papai! É isso! Ai, meu Deus do céu! Filho! Ai, olha os troncos! Não! 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 Olha lá! Onde? Batendo na grade! Ele tá preso na grade, papai! O Duende Verde ali! Eu vou ter que... A gente vai ter quebrar a grade pra ele, papai! Ele tá meio que hipnotizado! Como é que a gente vai quebrar essa grade, filho? Eu não... Não quebra, papai! Vamos ter que dar um jeito de fazer ele pular, papai! É a missão! Será? Eu acho que essa grade quebra sim! Um minuto! Deixa o papai tentar! Vai, papai! Tenta! Vamos ver se... Quebra! Yes, yes! Vamos ver agora ele! Papai, enxergue ele! Puxa! Pera! Cuidado, papai! Aí! Nossa! Ele tá correndo! Ele tá correndo, papai! Pega, ladrão! Pega, ladrão! Pega, pega, pega! Pega, pega! Ei, ei, ei! Não, 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 papai! Ei, ei, ei! Meu Deus, ele tá errando tudo! Não! Nossa, papai! Ele se odeia! Não, não, não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui ainda! Não deixou o like! E nem se inscreveu no canal Brink Games! Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo! Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Eu só levantei as mãos! Segue doente! Segue doente! Segue doente! Ih, papai! Outra grade! A grade é a fraqueza dele! É, papai! Passou, passou, passou! Correu! Corre, corre! Corre atrás dele! Corre atrás dele, papai! Deixa ele acertar! Ih, quase, papai! Ah, tá doente! Ai, papai! Ele não pode... Onde que ele tá indo? Parece que ele tá indo pro oceano! Não! Eu vou dar... Peraí! Ele tá voltando, filho! Corre, 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 papai! Pronto, filho! Peguei ele com a minha arma de teias! Pronto! Eu acho que ele tinha alguma coisa pra mostrar pra gente no mar! Parece mesmo! Vamos lá ver! Ah, vamos lá, papai! Vamos lá! Ele tinha alguma coisa secreta pra mostrar no mar pra gente! Vamos subir por aqui, ó, filho! E a gente pode ter uma visão panorâmica do oceano inteiro! Na verdade, isso não é um oceano! É uma bacia! É uma bacia! Mas essa bacia pode ter tubarão, papai! Ai, cuidado, papai! Tá quebrando os ossos! Sim, filho! Você sabia que no Steve Jordans eu quebrei os ossos do Megalodon? Sério, filho? Falando nisso, pessoal, se inscreva no canal do Minecraft que eu estou fazendo! Tá muito legal e muito divertido! E também no Steve Jordans, né, bebê Homem-Aranha? Isso! Que tá aparecendo aqui em algum lugar aqui! E eu sempre esqueço de botar... Quantos tubarões periculosos! Papai, que do meu bem? Ai, eu vou de medo! Eu vou de medo! Eu vou de medo! Corre, papai! Calma, mas peraí! Será que eles falam? Tem algo de estranho! Parece que eles estão parados! Sim! Eu acho que eles foram hipnotizados igual o Duende Verde! Tem algum vilão hipnotizando todo mundo da cidade agora! Isso não é nada legal, papai! Eu acho que eu sei que... Papai! Eu sou... Tubarão! Ah! É o golfinho que tá hipnotizando ele, papai! Caraca! Esse é o golfinho hipnótico e ele tá soltando fendas temporais na cabeça dos tubarões e eles estão obedecendo o golfinho! Ele... O golfinho acha que é um tubarão, papai! É que hoje tudo pode, né? Será que eu consigo montar no golfinho e sair pilotando ele? Não, né? Papai, eu pensei isso daí! Eu vou pôr no jet ski depois! No outro vídeo! Que legal, filho! Agora a gente tem que acabar com esse golfinho, papai! Tá, filho, vai no meio deles aí que eu vou explodir! Não, por que que eu venho no meio? Ah! Papai! Eu sou um tubarão e eu saio pra ter! Ah, não! Volta aqui! Ah! É melhor você fugir, papai! Eu tenho medo de tubarão! Tubarão quer te comer, papai! Eu vou te devorar! Eu vou quebrar todos os seus ossos! Ah, meu Deus! Que droga! Aperta X! Aperta X! Ficou ferrado, otário! Yes! Uhul! Tubarão tá super pulo! Quando você aperta X! Você fica bugado, otário! Ah, você acha que eu sou um otário? Volta aqui! Eu irei te infernizar pro resto da avó! Ai, da torreta! Eu vou fugir de você, seu chato! Papai! Não, tem um tubarão dentro do meu carro! Eu vou te engolir! Volta pro oceano de onde não era pra você ter saído! Meu Deus! Será que eu recuperei o meu filho? E será que depois dessa queda, ele perdeu o tubarão da cabeça? Papai! Filho, você tá melhor! Eu sabia que você iria melhorar! Ai, graças a Deus! Eu te amo, filho! Vai ficar tudo bem! Eu também te amo, papai! Desculpa ter zoado você e te transformado em um tubarão! Ah, tranquilo, papai! As coisas acontecem! Olha só! Agora eu acho que nós podemos ir pra praia! Vendo umas garotas! Essa... Para de me seguir! Ué, o que você tá me seguindo? Ah, eu sou seu filho! Ah! Mas não é um pato, né? Por quê? Olha só! Vamos a... Assim, essa distância tá bom! Vamos pra praia, filho! E agora a gente pode ficar de férias! Uuuu! E aí E aí E aí E aí